Eu acho que não, eu tô muito fraco. Eu não consigo. Eu tô com sangramento, eu acho que eu quebrei meu braço também. Eu acho que eu vou desmaiar. Como que foi esse acidente? Eu tava sem o cinto do carro, aí parece que a porta quebrou e eu caí pra fora do carro. Eu posso ver aqui o sacaluchação no braço, um leve corte aqui no peito também. Pode se levantar. É, eu acho que eu tô melhor. Obrigado, doutora. É, o atendimento do senhor ficou indivíduo. É, é que eu sou novo na cidade, aí eu cheguei, eu perdi meu celular também. Eu não tenho nada. Eu posso emitir uma fatura pro senhor então? E quando o senhor tiver dinheiro você faz o pagamento lá no banco? Pode ser. Tô certo. Sim, eu tô pensando em começar a trabalhar amanhã mesmo. Ai, desculpa, amor. Ai, ai. Não, nada. Foi nada, não. Só recebi uma fraturinha aqui. Meu Deus, tem outro aqui. Não tem nem sobre a senhora. É o R.A.I. É o R.A.I. É o R.A.I. É o R.A.I. É mais um vídeo perdido. Mais um vídeo perdido do R.A.I. É. Algum de vocês sabe onde eu faço pra pegar o meu táxi? É que eu fiz a profissão, aí depois eu me acidentei e fui para o meu táxi. Então, vai, vai, vai dar um sopra-se. Pra começar, ó. Perda de baixo. Perda de baixo. Arruma a carinha. Perda de baixo. 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 Aham, pode deixar. O Crespo comprou um SUTRS A250. Eu tô segurado? Vamos, leva ele lá. Aham, pode deixar, pode deixar. Boa, boa. Ô doutor, tá tudo certo aí? Tem comida, tem água, tem tudo? É, eu tô com um pouco de fome e sede também. Você tem aí comida? Eu queria uma ajuda também, por causa que eu acabei perdendo meu celular e eu não tenho dinheiro pra comprar um celular. Tá bom, obrigado, hein? Obrigado. Ei, senhor, você consegue me ouvir? Meu Deus. Aham, consigo. E aí, o Faustão, o senhor precisa de ajuda? Quem é o Faustão aqui? O senhor nasceu o Faustão? Eu. É o Faustão. O que você tá rindo aí, ô? É que eu acho que eu vou por aqui. Ah, tá. Vamos lá. Preciso ir até o hospital. Ah, ok. Vamos lá. Boa nada, viu, senhor? Ah, obrigado, hein? Muito obrigado. Deus lhe pague. Bem, senta aí. Sai da frente. Abandonaria meu táxi pra andar disso aqui, ó. Eu entendo. Por que você abandonou a Rede Globo? Vai dar uma leve picadinha em 3, 2, 1, pique. Aí, prontinho. E é normal o senhor desidratar assim? Eu acho que você vai ter que usar umas 3 bolsas de soro pra encher tudo aqui, ó. É, eu entendo. Não, mas não é pra encher a barriga, não. É só o sangue. Ah, eu quero pra encher a barriga. Bom, e como que o senhor se chama? Eu me chamo Denilson. Ok. Quantos anos você tem? Ai, eu não me lembro. Parece que eu tenho 23. Ok. Um número de 0 a 10? 40. Quer dizer... 4. Caso de demência. Ok. Já fiz seu laudo. Está tudo certo. O senhor consegue se levantar? Aham. Eu consigo. Deixa eu ver. Aham. Aí, é somente em um banco que o senhor vai conseguir. É o banco central. Ah, eu acho que a gente não pode... É, eu acho que a gente não pode. Mas é nesse banco aí que tá tendo um assalto, tá vendo? Ah, sim. Aí, ó. E você vem nesse banco e paga essa torta. Pode deixar. É, mas eu acho que você não vai conseguir pagar agora. Sabe como é? É, eu acho que tá muito lotado. É, eu não sei. Acredito que não é um bom momento. Sim. Bom, minha opinião vai por essa. Vou ter que chamar o mecânico. Vou... O senhor chegou quando aqui na cidade? Ah, eu cheguei ontem. Eu tava todo perdido. Eu tava... Muito mal. Eu perdi meu celular. Só acho que os policiais me ajudaram. Eles me levaram pra cortar o cabelo. Arrumar um emprego. Também... Eles me deram um celular. Eles tinham 5. Aí... Olha só. Então eles foram bem amigáveis mesmo. Sim, ainda bem. Se não fosse eles... Eu não estaria nem trabalhando agora. É verdade. É verdade mesmo. Qual é o seu nome, senhorita? O meu nome... O meu nome é Tabata. Sim. O do senhor é como mesmo? Denilson. Ah, sim. Prazer em conhecer, senhor Denilson. Mas pode me chamar de Denilson. Ok, senhor Denilson. E o que o senhor quer ser da vida, senhor Denilson? Ah, eu quero ser rico. Mas... Tá meio difícil, né? Tá, mas o senhor precisa trabalhar pra chegar nisso. E o que o senhor quer trabalhar pra chegar nisso? Então... No momento eu tô trabalhando de... De taxista, mas... Lá pra frente eu aprendi a trabalhar... O que? Em uma concessionária? Algo... Algo do tipo. Ah, eu entendo. Entendo sim. Você... Pensa em casar? Ah, talvez. Por que não? E o senhor? Eu também. Eu pensei em casar também um dia. O senhor já foi casado ou não? Não, umas três vezes. Mas só que... Elas só me passaram o golpe e me abandonaram. E hoje eu tô aqui. Bebendo, bebendo, bebendo. E isso acontece. Entendo sim. Eu tô sentindo o bafo mesmo. É, eu esqueci de escovar os dentes. Parece que eu não comprei uma escova de dente hoje. Fica tranquilo. O banco tá meio lotado. Parece que estão... É. Tendo um tipo de movimento de alçalto ali. Uma festa? Não sei. É. Eu vou participar. Eu quero participar. Ei, que papo é esse? Como assim você quer participar daqui? Mas não é festa? Ah, acontece. De vez em quando dá nisso. É, o tipo de balinha que tá dando aquela festa é diferente. É, aquela bala machuca. Bom, muito obrigado, dona Bela. Seja que coisa. Por nada. Obrigado, dona Beleza. Nós estamos aí, né? Eu acho que a gente tem que viver o presente. Porque quem vive do passado é museu. Sabe como é? Às vezes a gente pode estar do lado de uma pessoa tão especial e a gente não sabe, não é? Então, vai saber se você... Se o amor da sua vida tá sendo ajudado por você? Sim, sim. Mas se o amor da sua vida tá então no banco agora, vai saber. Então, vai saber. Você consegue me levar pro meu táxi? Bom, eu ia... Eu ia passear um pouco mais com o senhor. Ah, pode ser. Eu... Gostaria de passear. Eu sou novo na cidade. É, o inferno. Eu vou te mostrar as coisas que o senhor não sabe. Então, sabe como é? Aprender sozinho nunca é muito bom. Bom, primeiramente a gente vai trocar essa roupa que tá ridículo. É... Eu vou te dar de presente. Não sei o que eu vou. Ah... Muito obrigado. Qual é o seu estilo? Ah, sei lá. Eu gosto dessas roupas meio sujas de gordura mesmo. Parece que ficou show, hein? Não, não ficou, não. Não. Não? Ui, essa calça aqui é bonita. Não, não é nisso. Não? Ah, tá. Uh, um shortão. Não, eu não gostei. Não. Ah, tá. Não, não gostei mesmo. Uh, isso aqui é confortável pra trabalhar. Pelo amor de Deus, o seu... O seu falsão. Você tá doido. Pode me chamar de Danny. Danny é só pros íntimos. São as pessoas que são especiais pra mim. Ah, entendo. Muito obrigado. Obrigado a compra. As pessoas que são especiais pra mim, você pode me chamar de Bárbara. Tá bom, Bárbara. 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 Exatamente. Ah, tá. Prazer, Bárbara. Uh, o que tal um fone? Pelo amor de Deus, o seu Deus. Não fica bom, não? Não, não fica mesmo. Não ficou bem feio. Ah, ah, ah. Ah, tá. O dia está lindo hoje, não é mesmo? É, está mesmo. É bem difícil. Normalmente, nessa cidade aqui, chove bastante. Sabe como é. Tô com dor de barriga. Ah, agora eu acho que você vai ter que me levar pro hospital mesmo. Bom, senhor Dennis, eu acho melhor a gente ouvir disparos. Sim, sim, tudo bem. Vamos logo. Eu acho que você tem que arrumar seu cinto, ele parece que tá quebrado. Bom, então só é quebrado com você. Todo mundo que eu levo no carro continua dentro dele. E quando eu voltar de novo pra cidade, eu irei te ligar. Tá bom? Ok, ok. Ok, até mais, amor. Quer dizer, bava, velho. Ah, meu Deus.